Confira agora dia de sorte, dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Deixe o seu gostei, é muito importante para o canal. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.